Porrozão Zé de Freitas É o americano, meu carro alemão galanga Camionete é baixada, o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada, carro algada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar Tchau, obrigado! É que nós é vaqueiro O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido, é doente Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu carro alemão galanga Camionete é baixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada, carro algada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar Tchau, obrigado! É que nós é vaqueiro O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido, é doente Porrosão Zé de Freitas O vaqueiro da pesadinha Alô, Círio, meu filho Vaquejada Music Alô, meus amigos É Vande, o Paulo e o Pop, Dondon Ajuda, Zé! Quando tá na fazenda Ela tá alisando o gado Tá na balada Ela tá alisando o boi Quando tá na fazenda Ela tá alisando o gado Tá na balada Ela tá alisando o boi Pode ser no meio da rua Pode ser dentro do bar Ou na fazenda Ou em qualquer lugar Pode ser no meio da rua Pode ser dentro do bar Ou na fazenda Ou em qualquer lugar Onde tem rodada De amigo Tá rolando o papo Tá rolando resenha Tá rolando sacanagem Onde tem rodada De amigo Tá rolando o papo Tá rolando resenha Tá rolando sacanagem Baldinho Baldinho tá no chão Onde o papo Tá na mesa Mamãe tá me ligando Tô no meio da safadeza Baldinho tá no chão Onde o papo Tá na mesa Mamãe tá me ligando Tô no meio da safadeza A mulher dele Tá chegando agora Diz que tava na fazenda Dando comida Do gado A mulher dele Tá chegando agora Diz que tava na fazenda Dando comida Do gado É gado É boi É boi É gado É boi É boi É gado É gado É boi É boi É gado É boi É boi É gado Passa a mão No boi 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 É na balada Que ela passa A mão No boi Alô Javson MP3 Guilmarizal Rio Grande do Norte Alô Clemção Cedês Ajuda-se Quando tá na fazenda Ela tá alisando o gado Tá na balada Ela tá alisando o boi Pode ser no meio da rua Pode ser dentro do bar Ou na fazenda Oi Qualquer lugar Pode ser no meio da rua Pode ser dentro do bar Ou na fazenda Oi Qualquer lugar Onde tem rodada de amigo Tá rolando O papo Tá rolando Resenha Tá rolando Sacanagem Onde tem rodada de amigo Tá rolando O papo tá rolando resenha, tá rolando sacanade Baldinho tá no chão, ouve o pato na mesa Mamãe tá me ligando, tô no meio da safadeza Baldinho tá no chão, ouve o pato na mesa Mamãe tá me ligando, tô no meio da safadeza A mulher dele tá chegando agora Diz que tava da fazenda, dando comida do gado A mulher dele tá chegando agora Diz que tava na fazenda, dando comida do gado É gado, é boi, é boi, é gado Passa a mão no boi, passa a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi Passa a mão no boi, passa a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi O Zé de Freitas, o faqueiro da pisadinha Vem com o Zé de Freitas, vem gatinha que é da hora Vem dançar comigo a pisadinha é show de bola Vem com o Zé de Freitas, vem gatinha que é da hora Vem dançar comigo a pisadinha é show de bola Pisadinha é show de bola, pisadinha é show de bola A onda agora é o raqueiro da pisadinha Pisadinha é show de bola, é show de bola A onda agora é pegar as vaquerinhas Pega na cintura, segura a cintura dela Não deixa ela fugir porque eu já tô de olho nela Pega na cintura, segura a cintura dela Não deixa ela fugir porque eu já tô de olho nela É pisadinha é show de bola, é pisadinha é show de bola A onda agora é o raqueiro da pisadinha Pisadinha é show de bola, é show de bola A onda agora é o raqueiro da pisadinha Tá rolando uísque no meio da mulherada Eu quero ver essa galera chapada Tá rolando uísque no meio da mulherada Eu quero ver essa galera chapada Pisadinha é show de bola, pisadinha é show de bola A onda agora é o raqueiro da pisadinha Pisadinha é show de bola, é pisadinha é show de bola A onda agora é pegar as vaquerinhas Alô, que é a vaquerinha, vai o intendente Ana Dias Alô, Costa, tamo junto Vem com o Zé de Freitas, vem gatinha que é da hora Vem dançar comigo é pisadinha, é show de bola Vem com o Zé de Freitas, vem gatinha que é da hora Vem dançar comigo é pisadinha, é show de bola Pisadinha é show de bola, é pisadinha é show de bola A onda agora é o raqueiro da pisadinha Pisadinha é show de bola, é show de bola A onda agora é pegar as vaquerinhas Pega na cintura, segura a cintura dela Não deixa ela fugir porque eu já tô de olho nela Pega na cintura, segura a cintura dela Não deixa ela fugir porque eu já tô de olho nela É pisadinha, é show de bola, é pisadinha, é show de bola A onda agora é o rapero da pisadinha Pisadinha, é show de bola, é show de bola A onda agora é o rapero da pisadinha Tá rolando uísque no meio da mulherada Eu quero ver essa galera chapada Tá rolando uísque no meio da mulherada Eu quero ver essa galera chapada Pisadinha, é show de bola, pisadinha, é show de bola A onda agora é o rapero da pisadinha Pisadinha, é show de bola, é pisadinha, é show de bola A onda agora é pegar as vaqueirinhas Porrosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E aí? Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na toca da minha mulher, sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Chegando em casa, chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me agarrar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E tome forró Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na toca da minha mulher, sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Chegando em casa, chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me agarrar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A poeira é salvo quando derrambo o boi E a poeira é salvo quando chega no forró Quem não gostar de vaquejada, é porque nunca foi Eu juro pra você que eu nunca vi coisa melhor Eu sou vaqueiro, sou do Nordeste Sou brasileiro, sou cabra da peste Gosto de cachaça e pega a mulherada Quer rir um caba doido, me leve pra vaquejada Eu sou vaqueiro, sou do Nordeste Sou brasileiro, sou cabra da peste Gosto de cachaça e pega a mulherada Quer rir um caba doido, me leve pra vaquejada Meu amigo José Madiaquim Alô Silvestre, cerveja e cajazeiras A poeira é salvo quando derrambo o boi E a poeira é salvo quando chega no forró Quem não gostar de vaquejada, é porque nunca foi Eu juro pra você que eu nunca vi coisa melhor Eu sou vaqueiro, sou do Nordeste Sou brasileiro, sou cabra da peste Gosto de cachaça e pega a mulherada Quer rir um caba doido, me leve pra vaquejada Eu sou vaqueiro, sou do Nordeste Sou brasileiro, sou cabra da peste Gosto de cachaça e pega a mulherada Quer rir um caba doido, me leve pra vaquejada E essa vai pros vaqueiros do ralto, me leve pra vaquejada O vaqueiro é uma boa A poeira é salvo quando derrambo o boi E a poeira é salvo quando chega no forró Quem não gostar de vaquejada, é porque nunca foi Eu juro pra você que eu nunca vi coisa melhor Eu sou vaqueiro, sou do Nordeste Sou brasileiro, sou cabra da peste Gosto de cachaça e pega a mulherada Quer rir um caba doido, me leve pra vaquejada Eu sou vaqueiro, sou do Nordeste Sou brasileiro, sou cabra da peste Gosto de cachaça e pega a mulherada Quer rir um caba doido, me leve pra vaquejada Eu sou vaqueiro, sou do Nordeste Sou brasileiro, sou cabra da peste Gosto de cachaça e pega a mulherada Quer rir um caba doido, me leve pra vaquejada Forrozão Zé de Freitas O vaqueio na pisadinha Gabi Lima do Ponte do Brasil Ajuda Zé Deixa comigo Zé de Freitas Rala o coco e rala a coxa Bota a nega pra gemer Ai ui ui eu tô doidinha com você Rala o coco e rala a coxa Bota a nega pra gemer Ai ui ui eu tô doidinha com você Rala o coco e rala a coxa Bota a nega pra gemer Ai ui ui eu tô doidinha com você Rala o coco e rala a coxa Bota a nega pra gemer Ai ui ui eu tô doidinha com você O meu apelido é coco Porque gosto de coca, sou o rei do desmandelo E todo qualquer parada Raladinha é sucesso e conquistou a mulher A vamos ralar coxa com coxa e fazer a coca Yá Dieu larou coca e rala coxa e bota nega pra gemer Ayú willingness to dor de jugada por você E ralou coca e rala coxa e bota nega pra gemer Ayúاز beggarro sociais Yá практиca e ralou coca e bota nega pra gemer Ayúاز millennia Feliz Eu tô doidinha por você Vamos ralar o coque Corrozão Zé de Freitas O vaqueio da pisadinha Rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você Rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, Zé, doidinha por você Rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, ai Rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você O meu apelido é coco porque gosto de cocada Sou o rei dos mantelo e todo, qualquer parada Raladinha é sucesso e conquistou a mulherada Vamos rala a coxa com coxa e fazer a cocada Rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, ai Rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você E rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, doidinha por você E rala o coque, rala a coxa e bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, ai O Rosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Ajuda, Zé Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela gastou meu dinheiro e eu tô feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida É coisa de rapariga O celular tocou Fui atender no banheiro É coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro O celular tocou Fui atender no banheiro É coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor Depois me pede dinheiro Passa o dia no salão Ela gastou meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Se tu que liga em todos Ela não anda armada Mas parece uma bandida Ela gastou meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada Mas parece uma bandida O Rosão Zé de Freitas O Vaqueiro Joga pra cima que é sucesso Ajuda Zé Ela gastou meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada Mas parece uma bandida Ela não anda armada Ela não anda armada Mas parece uma bandida O celular tocou Fui atender no banheiro É coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro O celular tocou O celular tocou Fui atender no banheiro É coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor Depois me pede dinheiro Passa o dia no salão Ela gastou meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada Mas parece uma bandida Ela gastou meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada Mas parece uma bandida Eita menino Esse telefone não para de tocar É os gatos velhos Querendo ajudar Zé Alô meu bem Seu raqueiro chegou Tô com saudade Morrendo de amor Deixa a porta aberta Prepare o jantar A luz de velas Pra gente se amar Forrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Anzinhoscds.com.br Quatro da manhã Coração tá mil Cortando as estradas Esse meu Brasil Pensamento nela Não dá pra esquecer Seus beijos e seus cheiros É quem me dá pra ver Quatro da manhã Coração tá mil Cortando as estradas Esse meu Brasil Pensamento nela Não dá pra esquecer Seus beijos e seus cheiros É quem me dá pra ver Alô meu bem Seu raqueiro chegou Tô com saudade Morrendo de amor Deixa a porta aberta Preparo o jantar A luz de velas Pra gente se amar Alô meu bem Seu raqueiro chegou Tô com saudade Morrendo de amor Deixa a porta aberta Preparo o jantar A luz de velas Pra gente se amar Alô meu Brasil Seu raqueiro chegou Ajuda, Zé Seu raqueiro chegou Tô com saudade Morrendo de amor Morrendo de amor Deixa a porta aberta Preparo o jantar A luz de velas Pra gente se amar Alô meu bem Seu raqueiro chegou Tô com saudade Morrendo de amor Deixa a porta aberta Preparo o jantar A luz de velas Pra gente se amar Música 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 Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado Junto e misturado com o meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com o meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Quem foi que disse que eu tinha fugido? Que eu tava esquecido que eu tinha parado Chegue mais pra perto e veja como estou Sorrindo e cantando sempre preparado Deus está comigo, nunca esqueça disso Meu compromisso aqui é com vocês Deus muito obrigado por me fazer forte Sou nordeste e não de sorte Tô aqui outra vez Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com o meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com o meu povo Junto e misturado com o meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Ajuda, Zé! Olha eu, olha eu aqui de novo Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com o meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Olha eu, olha eu aqui de novo Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com o meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Quem foi que disse que eu tinha fugido Que eu tava esquecido, que eu tinha parado Chegue mais pra perto e veja como estou Sorrindo e cantando sempre preparado Deus está comigo, nunca esqueça disso Meu compromisso aqui é com vocês Deus, Deus muito obrigado por me fazer forte Sou nordeste e do de sorte Estou aqui outra vez Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com o meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com o meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Corrozão Zé de frente O vaqueiro da pesadinha Se apaixona o vaqueiro Sinto que ainda te amo Mas o seu cheiro ainda está em meu quarto No travesseiro guardo o fio do seu cabelo Mas no visor do celular Mas no visor do celular o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Nem ao menos disse o fim da nossa história Só acreditei quando vi você Arrumando suas malas Toda medida Toda medida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Quando tentar implorar Pedir pra voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Quando tentar implorar Pedir pra voltar Pedir pra voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar E agora é com vocês Fernandes do Ponte do Brasil Deixa comigo meu amigo Zé de frente Eita, estamos juntos Sinto que ainda te amo Mas o seu cheiro ainda está em meu quarto No travesseiro guardo o fio do seu cabelo E no visor do celular o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Nem ao menos disse o fim da nossa história Só acreditei Quando vi você Arrumando suas malas Toda medida Saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Quando tentar implorar Pedir pra voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Quando tentar implorar Pedir pra voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Valeu meu vaqueiro Zé de Freitas Obrigado Fernandes E o Ponte do Brasil Anzinhocds.com.br Anzinhocds.com.br Porrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Alô meu parceiro Alô meu parceiro Eu montei uma fábrica, que tá dando certo Eu tô com muitos funcionários, pra poder fazer entrega Tamo junto no trabalho, tamo firmes com os civis O que eu tô vendendo, é capa de chifre Se leva chuva, pode ferrujar, se leva sol, pode se queimar Chega pra cá, vamos comprar, capa de chifre que você vai precisar Chega pra cá, tá quase acabando, capa de chifre que você tá precisando Chega pra cá, venha comprar, capa de chifre que você vai precisar Chega pra cá, tá quase acabando, capa de chifre que você tá precisando Corrosão Zé de Freitas Eu sou um cara que eu gosto mesmo, é de uma boa vaquejada Gosto de mulher bonita, e de tomar uma gelada Gosto de dançar forró, quando eu tô na vaquejada Cavalo só pula de costas, couro só pula rodando Vaqueiro que roda na cela, a pinga que desce queimando A mulher só é gostando, quando faz amor é gritando Ai, 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 assim eu não aguento mais Ai, 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 nova queigada é bom demais Ai, 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 assim eu não aguento mais Ai, 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 nova queigada é bom demais Eu sou um cara que eu gosto mesmo, é de uma boa vaquejada Gosto de mulher bonita, e de tomar uma gelada Gosto de dançar forró, quando eu tô na vaquejada Cavalo só pula de costas, couro só pula rodando Vaqueiro que roda na cela, a pinga que desce queimando A mulher só é gostando, quando faz amor é gritando Ai, 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 assim eu não aguento mais Ai, 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 nova queigada é bom demais Ai, 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 assim eu não aguento mais Ai, 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 nova queigada é bom demais Porrozão Zé de Freitas O vaqueiro da pesadinha Fala meu parceiro Daniel da Elia Modas Ajuda Zé Levanta a mão aí, sai solteira esse plantão Não tem mulher nesse mundo que dorme meu coração Ainda não nasceu mulher pra me provar E esse tal de amor é melhor que farrear Tô sempre por aí, eu vivo é na farra De dia ou de noite, só cheio de madrugada Tenho fama nessa vida de ser vaqueiro doidão Ser grosso, enjoado, fala um pouco, sou durão Vaquejado é meu esporte Pra botar o pão no chão Calrugada foi todas E já virou foi tradição Pra as vaqueirinhas de plantão Hoje ninguém me segura Eu sou vaqueiro testado Tô no meio da mulherada Pois eu sou parada dura Levanta a mão aí, sai solteira esse plantão Não tem mulher nesse mundo que dorme meu coração Ainda não nasceu mulher pra me provar E esse tal de amor é melhor que farrear Tô sempre por aí, eu vivo é na farra De dia ou de noite, só cheio de madrugada Tenho fama nessa vida de ser vaqueiro doidão Ser grosso, enjoado, fala um pouco, sou durão Alô, minha galera de São Miguel, Rio Grande do Norte Ajuda-se! Anzinhoscds.com.br Tô sempre por aí, eu vivo é na farra De dia ou de noite, só cheio de madrugada Tenho fama nessa vida de ser vaqueiro doidão Ser grosso, enjoado, fala um pouco, sou durão Vaquejado é meu esporte Pra voltar o mal no chão Carrogaram bem todas E já virou foi tradição Pra as vaqueirinhas de plantão Hoje ninguém me segura Eu sou vaqueiro do estado Tô no meio da mulherada Pois eu sou parada dura Levanta a mão aí, sai do seu peiro de plantão Não tem mulher nesse mundo que dorme meu coração Ainda não nasceu mulher pra me provar E esse tal de amor é melhor que farrear Tô sempre por aí, eu vivo é na farra De dia ou de noite, só cheio de madrugada Tenho fama nessa vida de ser vaqueiro doidão Ser grosso, enjoado, fala um pouco, sou durão O Rosão Zé de Freitas O vaqueiro da pisadinha Alô, Mazarope O meu contor do sertão Ajuda-se Vaqueiros, vaqueiros Prepara a tropa pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tô partindo pra mais uma cavalgada Melhor de ser doutor é ser vaqueiro Andar com seu calvolo na invernada Domando burro bravo em capoeira Comendo rapadura com coalhada Ouvindo cantar os passarinhos A caminho de mais uma cavalgada Ouvindo cantar os passarinhos A caminho de mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tô partindo pra mais uma cavalgada Tô partindo pra mais uma cavalgada Vem cavalo Vem cavalo, bom de trato, bom de cela Vem aquela que foi minha namorada Se existir mais que eu é um no mundo Mais amante de festa de cavalgada Se existir mais que eu é um no mundo Mais amante de festa de cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Vaqueiros, vaqueiros Tô partindo pra mais uma cavalgada Oh, cavalgada abençoada Ajuda, Zé! Anzinhoacd.com.br Vaqueiros, vaqueiros Prepara a tropa pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tô partindo pra mais uma cavalgada Minha cela, meu cavalo e minha espora O loró, o bacheiro e a cabeçada O afoge pra sempre me acompanha Essa vaqueira não abandonou por nada Quem gostar como eu de ser vaqueiro Deixa tudo por festa de cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Prepara a tropa pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tô partindo pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Eu tô partindo pra mais uma cavalgada